Bom dia, pessoal, me chamo Ana Félix, sou idealizadora e coordenadora da Maloca. Nós estamos no Pantanal, no Morro do Sossego, em Duque de Caxias, e fui desafiada pela Rede Fazer Vela Sustentável a apostar o nosso lixo. É uma campanha que tem como objetivo apoiar a iniciativa dos catadores de materiais recicláveis. Então, aqui no Maloca, com a pandemia e com a quarentena, nós temos recebido muitas doações. Então, o volume de caixas de papelão tem sido bem grande, papelão, plástico, e esse é o nosso lixo. Nós aqui ainda não temos coleta seletiva, e aí o que a gente faz? A gente tenta separar, e a gente tem alguns moradores que fazem essa coleta para vender e fazer uma renda extra, né? Eu gostaria agora de desafiar a Geisa e a Ilacy, que são duas participantes da Rede Favela Sustentável, e pedir a vocês que vocês possam compartilhar o vídeo e apoiar os catadores nessa campanha que começou no dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Obrigada! E aí